1º de dezembro, o sal. O sal, cloreto de sódio, faz parte dos três princípios herméticos, como o enxofre e o mercúrio. O sal é o elemento que dá sabor aos alimentos. Filosoficamente, o homem é o sal da terra, ou seja, o elemento que dá sabor à criação. Foi muito usado nas parábolas de Jesus. Esse elemento é encontrado em toda a natureza, mesmo onde não existam salinas, animais, vegetais, minerais, todos contêm sal. Em maçonaria, faz parte do cerimonial da Iniciação e do Grau 4, Mestre Secreto, pois encerra a cerimônia iniciática, os presentes comem pão espargido com sal e bebem vinho, simbolizando o elemento completo, material e espiritual. Nas Sagradas Escrituras, os primitivos cristãos eram denominados por Jesus, vós sóis, o sal da terra, significando que o cristão fora transformado em um elemento com sabor. O sal acentua o sabor e se torna um elemento que desperta o sentido do gosto. Os pães ázimos, usados pelos sacerdotes israelitas, não continham sal nem fermento, simbolizando a fuga do Egito. No deserto, esses dois condimentos não eram encontrados. Na Câmara das Reflexões, é apresentado um recipiente com sal para uma soma editar sobre o seu valor.